Amiga-se ela foi embora e te magoou Foram anos jogadas fora e não te respeitou Amiga-se ela não te deu ouvidos Quando mais você precisou Amiga-se ela não esteve contigo Quando à noite você chorou Se eu te tomou na cama e posto para fora Não vale a pena chorar porque a essa hora Ele está com outra mulher Ele está com uma vava Vava, vava, não chora Ele está com outra mulher Ele está com uma vava Vava, vava, hoje já Não cozinho bem, não arrumo bem Não lavo bem, não limpo bem Não engomo bem, já não faço nada bem Hoje já Não te beijo bem, não te toco bem Não te danço bem, já não me sentes bem Já não faço amor, já não te faço nada bem A culpa não é tua Ele já é da rua A qualquer lado chuta Se cá ninguém deu golo A culpa não é tua Ele já é da rua A qualquer lado chuta Se cá ninguém deu golo Se eu te tomou na cama e posto para fora Não vale a pena chorar porque a essa hora Ele está com outra mulher Ele está com uma vava Vava, vava, não chora Ele está com outra mulher Ele está com uma vava Vava, vava, hoje já Ainda ontem provaste os meus temperos Hoje dizes que já não tenho euros Que eu era a preferida A diva das tuas divas Que eu era a merecida E que por ti fui escolhida Que te deu amor Que te deu valor Que não te desprezou Que não te abandonou Que não te rejeitou Que não te humilhou Que sempre te amou Que sempre te apoiou E nunca te magoou Que sempre chorou Que sempre protegeu E nunca deixou dor A culpa não é tua Ele já é da rua A qualquer lado chuta Se cá ninguém deu golo A culpa não é tua Ele já é da rua A qualquer lado chuta Se cá ninguém deu golo Se tu tomou na cama e posto para fora Não vale a pena chorar Porque a essa hora Ele está com outra mulher Ele está com uma Vá, 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 vá Não chora Ele está com outra mulher Ele está com uma Vá, vá, vá Não chora Ele está com outra mulher Ele está com uma Vá, 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 vá Não chora Ele está com outra mulher Ele está com onda, vá, 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 A baliza todo O toque, o toque, xé O toque, o toque, o toque O toque, xé O toque, o toque